O IBGE começou uma pesquisa para avaliar como estão os pontos de ônibus, ciclovias e obstáculos em calçadas aqui na capital, no país inteiro. Dessa vez os recenseadores não vão fazer visitas em casa, é claro, eles vão percorrer as ruas da cidade, porque eles vão olhar pontos de ônibus e anotar ali os problemas. Nesta pesquisa não vai ser necessário entrevistar a população. O trabalho do agente do IBGE consiste apenas em observar as condições das calçadas e anotar cada item no tablet, armazenando as informações de imediato. A pesquisa começou nesta segunda-feira e vai até o dia 12 de julho em todo o Brasil. Em Goiás, o IBGE vai contar com o trabalho de 697 agentes nas ruas. Eles vão percorrer os bairros dos 246 municípios goianos, observando calçadas, faces de quadras e canteiros centrais. No questionário eles vão destacar se a via possui ou não iluminação pública, pavimentação, arborização, piso na calçada, bueiro ou boca de lobo, rampa para cadeirante, quais são as dimensões da calçada. E pela primeira vez vai ser observada a presença de pontos de ônibus, ciclovias e os obstáculos nas calçadas. No caso dos obstáculos em calçadas, o problema mais comum costumam ser as árvores. Olha aqui gente, essa gameleira em uma das calçadas do setor marista raiz tomou conta de toda a passagem de pedestres e invadiu também uma parte do asfalto, por onde passam os carros. Nas calçadas, o ideal é que existam no mínimo 80 centímetros de vão livre para permitir a passagem do pedestre com segurança. Essa é a segunda vez que a pesquisa urbanística de entorno dos domicílios é feita pelo IBGE. E agora vai ser possível comparar as informações com aquelas recolhidas em 2010 para avaliar a evolução urbana nesses aspectos. Segundo o chefe do IBGE em Goiás, os dados podem ajudar no planejamento urbano dos municípios. Uma vez que vai promover um raio-x detalhado das condições de calçamento, capacidade de circulação, mobilidade e obras de escoamento de águas da chuva, por exemplo. A gente fez essa pesquisa pela primeira vez em 2010, mostrando, por exemplo, que para cidades que tem mais de um milhão de habitantes, Goiânia se destacou em nível nacional, em termos de arborização. Por outro lado, a gente mostrou também que, quando se fala em boca de lobo, acesso para cadeirante, a gente não tinha boas informações aqui em Goiás. Então, daí a importância dessa pesquisa que a gente está fazendo agora, que vai ser disponibilizada rapidamente para que os municípios tomem as suas decisões, façam os seus planejamentos. Obrigado. 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 Obrigado.